Então vamos lá, vamos falar sobre isso porque embora eu já tenha falado em algumas lives e tal, tenha debatido isso com vocês, eu entendo que nem todo mundo acompanha live, então os vídeos é mais fácil de alcançar uma galera maior que sempre tá me questionando, perguntando nos vídeos em relação ao remake do Black Flag, que cada dia tá mais forte. Pra mim era um rumor, mas agora depois do vídeo que nós fizemos ontem explicando sobre a questão do Tom Henderson ter conversado com pessoas dentro da Ubisoft, no qual deram até o nome do projeto, sendo o projeto Obsidian, o nome do Black Flag Remake por enquanto, dentro da Ubisoft, eu não duvido mais, realmente existe, é um fato e acabou, tá ligado? Só que todos os vídeos, todos os shorts, todas as publicações nas redes sociais que eu faço em relação a esse game, tem uma galera ainda que me pergunta, né, pô Calil, eu queria o remake do 1, né, por que o remake do Black Flag? Não faz sentido nenhum, que não sei o que, é, pô, não acredito que você tá feliz com o remake do Black Flag, você devia tá puto, triste, mano, é bizarro alguns comentários, mas... Cara, eu não tô puto, eu não tô cabreiro e eu tô muito feliz, porque pra mim faz muita lógica, sem contar, né, que é um game que eu gosto pra danar, não gostava de Black Flag e hoje é um dos meus favoritos dentro da franquia, então, em primeiro lugar, sim, eu jamais estaria puto, porque, embora, como vocês podem ver, o jogo ainda é super jogável, tá lindo, bonito, só um patchzinho de 60 e com uma resolução maior 4K aí, que nem existe no... nos PCs, já deixaria esse jogo com outra cara, mas se eles querem fazer um remake pra trazer ainda um gráfico mais foda-elástico, mano, ninguém pediu, mas e daí? Eu não vou jogar? Lógico que eu vou jogar, meu amigo, sem sombra de dúvida, e você também deveria, até porque, se você tá jogando no Xbox ou no PC, tem Ubisoft Plus, você não precisa pagar por jogo nenhum da Ubisoft no preço cheio, tá ligado? E existem rumores de que, por esse ano, ainda vai chegar também o Ubisoft Plus no Playstation, então, todo mundo vai ter acesso ao game no lançamento daqui a alguns anos, sem precisar pagar preço cheio, mano, então, sim, claro que eu vou jogar. Mas, vamos lá, antes de qualquer coisa, né, se você não me conhece, tá caindo aqui de gaiato, meu nome é Kalil, e você está no GamerLiuGames, aqui é um espacinho que a gente gosta muito de jogar videogame, não tem esse lance besta de ficar reclamando de plataforma, de não sei o que, console war, não, a gente gosta de jogos, seja jogo bom, né, a gente vai estar, desde que o jogo for bom, né, a gente vai estar jogando e dane-se, né? E se você gosta de jogo, gosta de videogame, principalmente se você gosta de Assassin's Creed, aqui é um lugarzinho pra você vir debater e trocar ideia conosco também, tá? Bom, galera, por que Black Flag e não Assassin's Creed 1, tá? Existem, o que eu estou falando aqui pra vocês é opinião, tá? Na minha opinião, existem dois grandes fatores que fazem de Black Flag o jogo escolhido, né, pra ter o primeiro remake dentro da franquia. E quando eu digo o primeiro, né, sei lá, pode até ter um outro em desenvolvimento, a gente não sabe, mas foi o primeiro a vazar e aparentemente é o que vai rolar aí primeiro, né? Qual é esse primeiro motivo, né? Vou falar dois. Galera, Black Flag, e deixar isso cravado, né, pra que muitas pessoas entendam, tá? Se faz sentido ou não, depois você comenta aí, tá? Black Flag, galera, ele é um dos poucos Assassins que literalmente fura a bolha dos fãs. E quando eu digo fura a bolha dos fãs, é que a Ubisoft, ela agora tá começando a se reerguer, mas ela passou por anos cabreiraços aí, só com flop, jogo cabreiro ruim, né, ou no mínimo bom, né? E agora eles precisam vender muito, tanto quanto, por exemplo, Valhalla, que foi o Assassins mais vendido e tal. Mas por que vendeu? Porque ele fura a bolha dos fãs. Ou seja, as pessoas que nem curtem Assassin's Creed adoram Valhalla e adoram Black Flag. Por quê? Porque eles se sentem literalmente jogando a melhor aventura viking ou a melhor aventura pirata que existe hoje pra videogame. Mano, eu sei que tem Sea of Thieves, vai entrar Scrum and Bones aí e tal, mas ninguém ainda vai abater o Assassin's Creed 4 Black Flag como o melhor jogo de pirata já produzido. Não tem, entendeu? Então, muitas das vezes, a pessoa vai jogar e vai, muitas vezes não, isso aqui é certeza que eu tô falando pra vocês, né? As pessoas vão comprar esse remake, vão jogar de novo esse game, né? Porque eles adoram a temática pirata e é muito interessante mesmo. E não tem um jogo no qual você se sinta tão dentro desse universo, até hoje, na minha opinião, quanto o Black Flag, entendeu? Então, cara, Assassin's Creed 1, só pra vocês terem uma ideia, Assassin's Creed 1 é o que eu queria como o primeiro remake também. Não pense que eu não tenho a mesma visão que vocês. Eu não sou burro, tá ligado? É claro que, de todos os jogos da franquia, o único que não teve um remake, o mais datado de todos e o que merecia receber o remake, é o primeiro. Só que, galera, quem gosta de Assassin's Creed 1? Você que é fã, eu, só, com o Black Flag, vocês estão entendendo no que eu quero chegar? Com o Black Flag, não será vendido apenas pra fran, pra fã, entendeu? Os fãs vão comprar e a galera que tá cagando pra Assassin's Creed vai comprar também. Assim como foi com Valhalla. Muitos jogaram até o Black Flag ou só jogaram o Black Flag e nunca mais jogaram nenhum outro Assassin's. Por conta da temática, repito. Então, fazer um remake do Assassin's Creed 1, pô, seria lindo, seria bacana, seria legal com os fãs, respeitoso, bonito e tal, mas não venderia tanto. Vocês estão entendendo? Se você pegar aí, cara, venderia muito, todo fã compraria, sim. Mas e quem não é fã? Pera aí. A galera gosta da trilogia Ezio pra frente. Ninguém quer saber do Assassin's Creed 1, do Altair, estão cagando pra ele. Perdoa a expressão, mas essa é a real, não dá pra sfarçar, entendeu? É isso. Entende? Agora o Black Flag vai vender feito água no deserto, mano. Por quê? Porque fura a bolha. Não é só fãs, desculpa ser repetitivo, tá? Mas isso tem que cravar pra você que não tá entendendo o porquê Black Flag primeiro, tá? Vai vender muito por conta da temática, beleza? Segundo fator que faz, na minha opinião, Black Flag ter sido escolhido. Os ativos já prontos de Skull & Bones. A gente sabe que a Ubisoft e Singapura, né, vai ter grande envolvimento dentro desse remake. Não sabemos ainda se ela é a única responsável, e eu acho que não. Porque a Ubisoft, ela trabalha todo num ecossistema dentro deles, né? Eles não trabalham... O estúdio, né, não faz tudo sozinho, geralmente, né? Geralmente, tá? Principalmente se tratando de Assassins, né? Um estúdio faz uma coisa, outro estúdio faz outro, o estúdio faz não sei o quê. E a gente sabe que toda a parte naval de Black Flag, com certeza, é de responsabilidade da Ubisoft e Singapura. Por quê? Porque eles já trabalharam no Black Flag original quanto a esses ativos, esses assets de barco, de navegação, de mar. E os caras agora são super expert nisso, porque passaram anos e anos produzindo um bilhão de versões de Skull & Bones. Então, o que seria mais barato pra Ubisoft, né? Fazer o Black Flag, onde praticamente todos os assets principais pra navegação, mar, navio, destruição, perseguição no mar, efeitos... Cara, tá tudo pronto! Tá tudo pronto! Talvez mude uma coisinha ou outra ali, tal, pá... Mas tá pronto, cara! O que falta? Falta eles fazerem as cidades, os personagens e tudo mais, e isso aí os caras fazem rapidão. Tendo em vista que Black Flag vai metade do jogo, ou até um pouco mais que isso, mano, você passa no mar... Tá pronto, galera! Eu, olha, vou ser bem honesto com vocês, eu gostei muito de Skull & Bones, mais do que eu achei que gostaria. Eu realmente achei que não iria me clicar. Depois do último teste jogando com amigos, eu entendi o que é o jogo e gostei mais do que, né? Mas eu tenho certeza que esse jogo não vai se pagar. Não vai, mano! Não adianta! Não vai se pagar! Entendeu? E aí, o que os caras vão fazer? Vão sair num prejuízo violento, saca? Eles vão sair num prejuízo violento. Precisa pagar esses ativos que foram construídos pra esse game. Como? Com Assassin's Creed Black Flag Remake, mano. Vocês estão entendendo como faz sentido pra empresa? Não pra nós fãs. Pra empresa, faz sentido, cara. Faz sentido. Porque os caras vão estar pagando os assets... Esse bagulho vai vender muito, cara. O remake do Black Flag vai vender demais. Entendeu? Fora a questão de que vai trazer uma galera gigantesca, avassalador. Penso eu. Que vai trazer uma galera avassaladora pra dentro da franquia de novo. Não tem uma galera que fala... Ah, Assassin's Creed morreu no Black Flag. E... Tudo bem. Eu sou contra isso, porque eu acho que todos os jogos têm muito de assassins. Seja na lore, na mecânica ou no que for, tá ligado? Mas muita gente deixou de jogar, né? Depois de Black Flag. Pô, essa galera vai voltar pra dentro da franquia. Então, pra mim, faz todo sentido. Se esse remake der muito certo, e eu acho que vai dar... Minha opinião, aí sim, eles metem um remake do 1, já embala, mano, num remake fudido da trilogia em um único jogo do Ezio. Isso iria vender... Mano... Feito pipoca no circo, tá ligado? Porque todo mundo gosta do Altair dentro da franquia, né? Quem é fã? Quem é fã gosta muito do Altair. Do Ezio, então, eu nem preciso falar. Só que como a ideia agora é precisamos vender, né? Penso eu. Tudo isso aqui é achômetro, tá, galera? Tô tirando da bunda. Não tem nenhuma fonte, nenhum nada. É minha cachola, tá? Na minha opinião, eles precisam vender, eles precisam se reerguer. Então, faz sim muito sentido eles trazerem algo que, até hoje, é aclamado como o melhor jogo desse tema existente no mundo. Com gráficos foda-elásticos, tá ligado? Ninguém pediu, como muita gente fala. Eu não pedi, beleza, mas você não vai jogar? Cara, chove de comentário aqui do tipo, ah, eu não pedi, eu não sei o quê. Você vai jogar, velho. Você vai ser um dos primeiros a jogar, mano. Se você gosta, né, de Assassin's, eu não tenho dúvida que você vai jogar. Pouquíssimas pessoas dentro da franquia não gostam de Black Flag. Eu era um. E hoje, depois de dar uma chance decente pro game, eu sou vidrado no bagulho. É lindo, saca? Então, é isso, galera. Eu acho, realmente, que vai vingar. Pra mim, faz todo sentido ser este primeiro game, né? Não fizeram uma escolha, assim, besta, tá ligado? Do nada, assim, ah, não, cara. Faz sentido pros caras, tá ligado? E os motivos que eu tô dando pra vocês aqui não é motivos besta, entendeu? Entenda, pessoal, que é uma empresa, tá? E uma empresa foca o quê? Antes de qualquer coisa, mano. Lucro. Com o remake desse game, eles vão ter muito mais lucro do que com Assassin's Creed 1. É isso, tá? Eu, como fã de Black Flag, eu tô muito feliz. Comenta aí a sua opinião. E tamo junto. Valeu! E aí E aí E aí E aí Amém.